Você já reparou aí no seu sistema operacional como que os arquivos ficam organizados? Eles ficam organizados como árvores hierárquicas. O nome é meio estranho, mas pastas e subpastas você deve estar acostumado. Repara aí agora pra você notar. Você vai perceber que tem pastas e dentro dessas pastas tem outras pastas ou arquivos e assim por diante. E esse tipo de organização é muito útil pra organizar coisas em geral. E eu tava precisando de uma coisa como essa, nesse formato de organização, quando eu tava desenvolvendo esses dias utilizando a Cronep, que é uma plataforma low-code. E aí, pensando mais difícil, falei como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou resolver pra mostrar isso pro usuário no sistema. E aí, ainda bem que eu não perdi muito tempo. Quando eu olhei lá, tinha um componente bem facinho de usar. E eu falei, ah, sempre que eu pego um ponto que é útil pra mim, eu resolvo trazer aqui pra você. Pra poder mostrar e poder te entregar de uma forma mais mastigada pra você poder usar desses teus projetos. Quer ver como é que é? Fica aí comigo. Fala, pessoal! É o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Seja bem-vindo você que está chegando aqui nesse canal pela primeira vez. E você que tá aqui comigo há um bom tempo, você já sabe o que você tem que fazer, né? Se você tá comigo aqui há um bom tempo e não tá inscrito, se inscreve no botão vermelho. Se você que tá chegando agora e não tá inscrito ainda, não se inscreveu, também se inscreve no botão vermelho. Porque é pra você receber todas as novidades aqui do canal. Aproveita pra ativar as notificações. E você que tá aqui comigo há um bom tempo, que não ativou as notificações, já passou do tempo, hein? Passou do tempo de você ativar as notificações e passou do tempo de você dar o like nesse vídeo. Olha quantos minutos já tem o vídeo. Então dá o like no vídeo e você também dá o like no vídeo pra que a gente possa dizer para o YouTube que esse vídeo é interessante. É dessa maneira que você faz pra me ajudar com esse trabalho aqui. Pode ser? Aqui do lado tem minhas redes sociais. Eu acho que você já deve estar seguindo, mas você que ainda é novo aqui. As minhas redes sociais estão aqui do lado pra que você siga, você acompanhe. Pra que você possa se manter por dentro do meu dia a dia, de coisas que eu faço, de eventos que eu estou. Pra que de repente, quem sabe, dentro de um evento que eu esteja, você esteja também e a gente se conheça. Ou um evento que eu vá e você possa ir e a gente se conheça. Seria incrível como já aconteceu. Por exemplo, no Low Code Summit de 2023, que eu conheci muita gente que assiste meu canal. E eu fiquei tão feliz com isso, de tantos contatos. Já tem até uns cartões aqui ainda, não vou mostrar pra não coisa, mas alguns cartões que eu falei com essas pessoas. Muito legal poder conhecer todo mundo. Bom, bora pro vídeo, né? Bom, deixa eu mostrar aqui pra você como que faz isso, né? Então é bem simples, porque tem um componente pronto e eu quero mostrar como você utiliza esse componente. Basicamente é isso, pra que você possa utilizar aí no teu projeto, tá? Deixa eu criar um projetinho rápido aqui. Na Cronap, se você não tem conta na Cronap, eu vou deixar o link na descrição. Na descrição pra ficar mais fácil. E lembrando, antes que você venha, o plano gratuito da Cronap te permite colocar a tua aplicação no ar. E você só vai pagar a hospedagem para a Amazon AWS. Ou seja, a ferramenta é realmente gratuita pra um projeto aí particular, tá? Então é possível. É a única de mercado que dá pra você fazer isso, tá? Você só vai pagar pela hospedagem ao servidor, que é normal. Qualquer uma ferramenta você tem que fazer isso. Ah, mas a fulana, a ferramenta X, não tem que fazer isso. O valor da mensalidade dela já tá incluído nessa hospedagem, tá? Então fica essa dica aí. Antes que você... Hashtag nunca critiquei. Brincadeira. Deixa eu colocar aqui. Árvore. Árvore. Ela me lembra daquele meme muito antigo, né? O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Marquinhos, se tu encontrar aí, coloca aí pra gente ouvir. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Vou avançar. Aqui eu vou colocar não. Aquela mensagem ali tá mostrando porque eu tenho um plano também pago, tá? E o plano pago tá... Eles tão fazendo um teste aí. Depois eu trago essa informação melhor pra você, tá? Vou avançar, avançar. Vou criar aí material mesmo. Só pra gente poder ver como é que essa criança funciona, tá? Bom, o que a gente precisa fazer aqui? Pra trabalhar com esse componente, a gente vai precisar ter uma tabela pra guardar as informações e guardar isso de forma organizada e de forma hierárquica. E aí vem um negócio muito maluco que eu vou fazer. Eu vou criar uma tabela que ela vai ter um auto-relacionamento. É muito maluco isso. Deixa eu puxar aqui, ó. Class. Deixa eu puxar aqui pra baixo. E eu vou criar aqui, por exemplo... Pela, deixa eu clicar duas vezes. Vou chamar aqui de filiação. Vou chamar assim, ó. Filiação, tá? Vou criar aqui um primeiro parâmetro, né? O ID aqui, o primeiro coluna. Vou criar mais uma coluna e mais uma coluna. A primeira eu vou chamar de filho. Texto mesmo, tá? A segunda eu vou chamar de pai. Só que, olha só, o pai, na verdade, em algum momento ele foi filho, né? Então, olha só que legal. Aqui no tipo, eu vou... Primeiro eu vou ter que salvar, né? Deixa eu salvar aqui, senão não vai aparecer. Agora eu abro de novo aqui. Venho aqui, ó. E vou procurar aqui, ó. O tipo, vou procurar o mesmo filiação, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Filiação. Não sei se o nome da tabela melhor seria essa, mas só pra gente poder entender. Pra gente poder criar isso daqui. Então, ou seja, a coluna pai vai guardar uma referência de filiação. Ou seja, de um outro registro. E aí, a gente vai ter aqui o conceito de árvore. Na verdade, aqui é um conceito de auto-relacionamento, né? Então, deixa eu clicar em salvar. Olha como é que vai ficar, ó. Dessa maneirinha aqui. Bem curioso, né? Do jeito que tá, na verdade. Legal. Vou salvar esse cara. Vou gerar a camada de persistência aqui, ó. Preciso sempre fazer isso, né? Pra ele preparar ali o todo ambiente. Vou vir aqui, ó. E vou criar um navio. Só pra eu poder cadastrar essa filiação. Pra depois a gente poder ver, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Criar um crew de web. Avançou. Na grid, eu vou colocar só o nome do filho. Ah, vou colocar o do pai também. Tanto faz, né? Aqui, filiação pai pra filho. Não precisa. Então, finalizar. Legal. Então, eu tenho aqui já meu formulário. O formulário vai estar aqui em web. Autenticado, ó. Aqui, tá? E aí, eu já vou colocar ele também no menu, tá? Então, vou abrir aqui a home. Pra eu puxar a filiação pro menu. Você que nunca viu um vídeo da Cronep, tem uma playlist lotada de vídeos. E eu, lá no começo, eu venho ensinando mais um passo a passo. Mais delicado. Pra você que nunca mexeu. Então, dá uma olhada lá se você tiver alguma coisa que passou e você não entendeu, tá? Vou puxar aqui a filiação aqui pra cima do menu, ó. Vou soltar aqui. Tem formulário. E vou clicar em mais pra adicionar essa página no menu da minha aplicação, tá? Vou clicar em ok. Maravilha. Vou salvar. E vou rodar só pra eu criar alguns registros. Daqui a pouco, a gente vai utilizar o componentezinho lá que eu te falei. Vou aqui, ó. Navegador web. Vou colocar aqui o admin. Admin, a senha padrão, né? De administrador. Depois tem que ser alterada, né? Vou lá no menu filiação, ó. Pronto. Vou vir aqui e vou começar a adicionar. Então, vamos criar aqui uns nomes. Vou colocar aqui, ó. Fulano, tá? O fulano, não vou colocar o pai porque eu não sei. Vamos imaginar assim. Ou porque ele é o primeiro, né? Dessa árvore aí, tá? Legal. Beleza. Agora eu vou criar um outro. Vou colocar aqui o ciclano. E o pai do ciclano vai ser o fulano. Fulano, tá? Pronto. Então, o pai do ciclano é o fulano. Vou criar mais um. O próximo vai ser o Alberto. O Alberto, o pai dele, vai ser o ciclano, por exemplo. Ciclano. Tá? Beleza. E aí eu tô criando, né? Uma hierarquia. Mas é lógico que eu posso ter mais alguma aqui. Eu posso colocar aqui a Ana. Vamos dizer que eu tenho a Ana aqui, ó. Ana. A Ana, o pai também é o ciclano, por exemplo. Só pra você poder entender essa hierarquia. E aí eu passo a ter o pai e o filho, né? Dessa hierarquia. Pra que depois eu consiga mostrar com o componente que eu falei que eu quero te mostrar neste exato momento. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse componente. Vou colocar até na Home aqui, ó. Tô com a Home aberta. E vou procurar ele aqui, ó. Deixa eu achá-lo ele aqui na lista de componentes. Aqui, ó. O nome dele. Tá em segunda aqui. Árvore. Vou pegar ele. E vou colocar logo embaixo da Home, ó. E olha só como é que ele já apareceu ali. E agora é a hora de eu configurar esse cara. E aí eu vou configurar colocando uma fonte de dados. Essa fonte de dados eu vou dizer onde que eu quero. Eu vou pegar aqui, ó. De filiação, ó. Da entidade, tá? Bem aqui. Filiação. Aqui eu não preciso mais nada. Preenchei mais nada nesse caso específico. Agora sim, ó. Campo texto. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o filho. O auto-relacionamento será o pai. E aqui, ó. Obter valor do campo, vou colocar chaves. Essa vai ser a configuração. Cliquei em OK. Vou salvar. Venho aqui e vou lá na página inicial. Vou dar um atualizar aqui, ó. Pra ele recarregar a página inteira, né? E aí ele vai carregar, ó. Já carregou a minha árvore, ó. Fulano. Dentro tem ciclano. Ele tá buscando do banco isso aqui, ó. Tá? E ele busca só quando eu clico. Tá vendo? Então eu começo a ter uma árvore. Eu poderia ter um outro. Um outro nó aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vem filiação aqui. Vou colocar um outro pai de família. Vamos dizer assim. O cabeça, né? Vem aqui, ó. Adicionar. E vou colocar aqui o... A Carol. A Carol vai ser o manda-chuva aqui de uma outra linha, né? Vou colocar a Beatriz. Vou dizer que ela é filha da Carol. Também tem aqui o... O Manuel. Que é filha... Deixa eu procurar aqui, ó. Da Beatriz. Vou criar mais um nesse daqui, ó. Vou colocar... Sei lá. O Carlos Roberto. Roberto. Esse vai ser filho... Já esqueci qual foi o último que eu criei. Beatriz, Carol e Manuel, acho, né? Manuel. Ó. Criei mais uma série de filhos e pais atrelados. Ó lá. Então o fulano, como ele não tem pai, ele passa a ser o primeiro dessa árvore. E aí, ó. E a Carol também. Como não tem pai, passa a ser o primeiro. E aí eu vou abrindo e o que tiver de filho vai aparecendo embaixo dele, ó. Que legal. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Cada um tem a sua árvore, né? Sua hierarquia, certo? E isso é muito incrível, porque você pode resolver vários problemas, né? Inclusive esse daqui é muito usado em mapa de site, pra poder dizer, olha, quando você entra na página tal, tem acesso à página X, tem acesso à página Y e assim por diante. Você poderia usar pra empresa, pra hierarquia, o organograma da empresa. Poderia usar pra várias coisas, né? Que tem esse lance de hierarquia. Ou simplesmente pra organizar ali algum sistema teu, pra facilitar ali que a pessoa se identifique. Enfim. Aqui existe um mar de possibilidades pra você poder utilizar. E aí eu só queria te mostrar exatamente como esse componente funciona. Ele é bem tranquilo de trabalhar como a gente viu, né? Então bem sossegado, não tem muito mistério, vamos dizer assim, pra você poder utilizar. Aqui também tem eventos que depois você pode configurar, né? De trabalhar em eventos pra de repente fazer alguma coisa quando eu clicar em algum elemento ali. Então é um mar de possibilidades pra você poder utilizar dentro da tua construção. Pra mim foi muito útil porque eu precisava justamente mostrar uma hierarquia de empresa, no meu caso, né? Então eu mostrei através disso aqui. E aí se em algum momento a hierarquia mudasse, basicamente a pessoa vem aqui e fala, Agora não, o Manuel não é mais o chefe do fulano. Agora é outro. Aí eu vou lá e mudo. E aí fica muito mais fácil. Fica totalmente dinâmico de ter que estar indo lá no site e mudar lá o HTML, o que for, né? Mas enfim. Essa foi a minha dica desse vídeo. Eu espero que tenha te ajudado mais uma vez. Se você quer aprender mais sobre essas tecnologias, eu te convido a conhecer a Desenvolvo. A Desenvolvo é uma escola de tecnologia focada nesse universo low-code, no-code. Sem abrir mão dos conhecimentos também de programação. Então é lá, é um estudo diferenciado. Normalmente você vê estudo de tecnologia no-code, low-code, mas eu te ensino também o conceito da programação e algumas linguagens também. Então é um lugar diferente pra você estar, tá? Desenvolvo, o link tá aqui embaixo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida referente a isso que eu mostrei aqui agora da Conep, deixe seus comentários aqui embaixo, tá bom? Vai me ajudar a entender o que você tá tendo dificuldades. Eu também vou tentar te responder baseado nas suas dúvidas, mas também vai facilitar com que eu tenha ideias de outros temas de vídeos pra poder trazer aqui baseado em cima aqui do vídeo da Conep, tá bom? É isso. Não esqueça, ó. Na descrição tem os links que eu te falei. Na descrição tem as minhas redes sociais, elas estão bem tão aqui do lado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, porque é muito importante a sua inscrição aqui no canal, porque, poxa, a gente tá chegando a 100 mil inscritos aí, se é que já não chegamos, dependendo do momento que você tá assistindo esse vídeo. E a sua ajuda será muito bem-vinda pra que o canal continue produzindo conteúdos e cada vez mais conteúdos diferentes, né? Então, tô querendo fazer umas coisas novas aí, quem sabe? Se você chegou até aqui, é porque você realmente gosta do canal, tá? Então, faz o seguinte, que tipo de conteúdo você gostaria de ver? Não de, ah, faz um vídeo sobre a plataforma X, plataforma Y. Não, eu quero que você pense de fora da caixinha e me dê ideias. Dentro desse universo da tecnologia, o que você gostaria que eu trouxesse aqui de conteúdo? Seja educacional ou seja não educacional. Enfim, tá aberto aqui pra você interagir comigo, combinado? Então, faça isso. E, ó, último recado, Oak School, a escola que eu faço aulas, o link tá aqui embaixo, você precisa conhecer, tá bom? Gente, muito obrigado, fique com Deus, nos vemos aí nos próximos vídeos, que tem muito vídeo aqui no canal. Espero que vocês continuem comigo, porque eu estou aqui por causa de você, tá bom? Então é isso, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.